Estúdio Soltar Estúdio Soltar Estúdio Soltar Estúdio Soltar Estúdio Soltar Estúdio Soltar Eu tô me encheando, tu sabe a minha droga, tu sabe o que eu vou Música Desliga-dica, é marmal e a dava mal, só salu milkyumá Pesham-kobur-dia, romam-ne-gi-la-sulamo Migo-diki-duti, amal-kia-am-e-ram Sa-Can-He, Sa-Re- Presta Duti, amal-ke-fu brain You're on a innateible D professora McGon pounds Duti, sour news Duti, sour news Dulce, ADOC Duti, insulin Tu te ensino a mi chave, a me corcorro, a me corcorro Tu te ensino a mi chave, a me corcorro, a me corcorro Tu te ensino a mi chave, a me corcorro, a me corcorro Tu te ensino a mi chave, a me corcorro Vanda caravão e estica com o telefone e na teca o meu romeo e na teca o meu romeo e na teca o meu romeo Na teca o meu romeo e 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 na teca o meu romeo Legenda Adriana Zanotto